Deus está dizendo assim, meu Deus, Deus está falando assim, conte cinquenta e três dias para um presente meu, para ti, cinquenta e três dias, que dia é hoje exatamente? Sete, seis, sete, alguém tem um calendário, alguma coisa, porque eu quero entregar a palavra completa, tem alguma coisa? Conta cinquenta e três dias aqui, e marca no calendário, porque Deus diz que desse um presente do céu para ti, e ele chega em cinquenta e três dias Você pode levantar sua mão e glorificar a mão do Senhor Meu Deus Amém